Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, é... Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo mais vídeo, galera. Estou hoje mais um dia no CSGonet. Estou com R$815. Vamos abrir muitas caixas aqui. Lembrando, o código C4 ativo, cara. Em breve os brindes aí. Já comecei a restocar. Já estou comprando várias skins no inventário e os gift cards chegam em breve. Assim que os gift cards chegarem, deve-se de hoje pra amanhã, cara. Estou esperando aí. A gente vai já começar as entregas dos gift cards e as skins liberam em 3, 4 dias aí, beleza? Mano, é o seguinte. Estamos aqui com R$815. Vamos hoje, cara. Continuar a série testando caixas aí. Hoje vamos abrir a caixa bumbum. Faz tempo que eu não testo ela. E vamos abrir R$800 dela aí no site. Bora lá, então. Tá sem som. Vamos colocar o somzinho aqui. R$800 da caixa bumbum. E vamos ver o que dá aí pra gente. É uma caixa bem boa. Essa caixa já me deu bastante profit. Já me deu prejuízo também, mas... Me deu mais profit do que prejuízo. Pra falar a verdade. A caixa é bem interessante. Mas vamos ver como que ela tá hoje em dia. Faz tempo que eu não abro ela, né? R$800. Código C4, 40%. A gente tem que ganhar no mínimo ali uns R$600. Pra cobrir o depósito ali. O bumbum tá no mínimo R$600. Vamos ver se vai dar bom, né? É uma caixa boa. Já deu muito bom. Só que todas as caixas foram bastante mexidas. Então tem umas caixas que estão muito boas. Tô fazendo um vídeo testando. Eu sou sincero. Quando a caixa tá boa, quando tá ruim. Eu sou sincero pra vocês. Só que tem umas caixas que estão ruim. Tem umas caixas que estão mais ou menos. Então vamos ver como que ela tá hoje aí. Por enquanto não tá dando bom. Agora deu um profit. Beleza. Abre de 10 vezes. R$40 aí. R$9,95. R$41. Gastamos R$42. Profit. Praticamente com 100% do bônus aí. Vamos ver o contratinho aqui, ó. Frontside Mist. Fentor Disruptor. R$30. Gastamos R$42. Cara. Os 40% ainda se pagou, cara. Se pá, se pagou ainda. R$20. Tá. Agora foi prejuízo. A gente pegou só metade do que a gente gastou. Beleza. O meu ar. 71. Dobramos quase. Velho. Muito bom. Profit em cima do bônus e quase o dobro. Tá. God demais, cara. Bom demais, velho. Profit em cima do bônus já é bom. É quase o dobro, então. R$18. Agora foi prejuízo. Agora devolveu. É aquilo que eu falo. Abrir uma caixa já deu muito profit. Já troca, cara. A gente faz a série testando caixa aí. Faça essa série aí testando, abrindo muito a mesma caixa. Só que é aquilo. Nunca recomendo você abrir todo o seu saldo em uma caixa só. A chance da ruim é grande. Oscila seu saldo. E lembrando, quanto mais você deposita, mais bônus você ganha. E mais brinde você ganha também. Então é muito. Quanto mais você deposita, mais fácil de sair naquele profit, cara. Mais chance. Tá, por enquanto agora começou a dar ruim. Disolate antigamente. Cara, o Disolate já foi cara pra caramba, né? Hoje em dia não tá valendo um centavo aí. E é uma M4 muito bonita, cara. Quase a carambite. Vamos abrir mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá, por enquanto começou a dar ruim agora, hein? Vamos ver. Vou abrir até 200. Vamos fechar aí em 615 dólares de abertura. Não. Mais 10. Ih, fechamos em 200. Tá. Cara, temos no inventário 419. Cara, se você vem aqui no CSGonet, gastando 615, vamos ver aí. Começou com 815, né? Se você vir no CSGonet, ele vai postar 500. Não, 400. A gente teria 560. 450. 430. 440. Teria aí 615 que a gente gastou. Então, 440. E a gente tá com 419. Cara, é um prejuízo aí de uns 20 dólares a gente teria saído. Não teria dado muito bom. Lembrando que a gente abriu toda a mesma caixa. Só que ainda teria dado bom, porque as vezes que invadem um pouco mais fora do site, quem acompanha tá ligado isso. E ainda tem a questão do brinde de 400 dólares aí, depositado. Seria uma faca então, cara. Ou um gift card de 70 dólares, mais ou menos 50 dólares. Então, é profit de qualquer jeito, cara. CSGonet, muito top. Caixinha da Bumbum aí testado. Cara, sinceramente, é uma caixinha mediana. Já foi muito boa. Já foi pior. Tá interessante. Tem muitas caixas melhores. Tem muitas caixas piores também. É uma caixinha interessante aí pra arriscar. É isso. Comenta aí se tem alguma caixa que você quer que eu traga o teste. É isso. Valeu. Falou. Fui.